Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos meditar sobre o evangelho de Jesus Cristo, segundo Márculos, do capítulo 12, do versículo 28 a 34. Vamos à meditação dessa leitura. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba disse-lhe, Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma é de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que o havia respondido, sabiamente disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? Vamos meditar sobre essa leitura? Esse trecho de Marcos nos lembra que os mandamentos de amar a Deus e ao próximo são fundamentais. Eles resumem toda a lei e os profetas. E devem estar, e devem nos orientar, todas as nossas ações e atitudes. O desafio é viver esse amor na prática, no nosso dia a dia. Jesus responde ao escriba um trecho de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 e 5. O Shema Israel, que os judeus citam todos os dias, até os dias de hoje. Deus não quer receber de nós apenas migalhas do nosso amor. Já que Ele dá a nós todo o amor. Como na passagem de João 3,16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único, para que todos os que nele crer, tenham a vida eterna. Olha só que maravilha! A melhor parte do nosso amor precisa ser a Ele. Em gratidão por tudo que Ele fez e faz por nós. Jesus complementa com Levítico, 19,18, que diz, destacando o amor ao próximo como uma extensão do amor a Deus. Esse amor não é apenas emocional, mas ativo, refletivo, em nossas ações concretas de cuidado e de justiça. Devemos avaliar nossas prioridades espirituais, garantindo que o amor a Deus e ao próximo seja centrais em nossas vidas. Esse amor deve ser completo, envolvendo todas as dimensões do nosso ser e refletindo-se em ações práticas no dia a dia. A religião verdadeira é mais do que rituais, é sobre relacionamentos genuínos com Deus e com a pessoa ao nosso redor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por ter nos enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Esse amor não tem preço, Senhor, mas já está pago. O Senhor pagou as nossas dívidas na cruz. O Senhor, nós não devemos nada para o inimigo. O Senhor nos comprou com o alto preço do seu sangue derramado. Ensina, Senhor Deus, a termos um coração bondoso, um coração, meu Deus, que acolhe ao próximo, que ama ao próximo, mesmo lidando com pessoas, muitas vezes, de comportamentos difíceis. Nós precisamos entender, perdoar e continuar amando, porque o Senhor nos amou primeiro e, mesmo sendo inimigos, por causa do nosso pecado, o Senhor nos ama e continua a nos amar. Senhor Deus, nos perdoa e edifica a nossa alma, meu Deus, para sermos e vivermos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado, meu querido e minha querida. Comente aqui embaixo, escreva, compartilhe essa palavra. Que Deus abençoe você e sua família.